Do outro lado é difícil compreender se a visão não alcança Quem canta os males espantam, então fica em corda bamba E vai descendo rumo ao chão, se não tiver o perfeito equilíbrio Permanece os que tentam manter no mínimo os princípios mais articulados Que nem busão que vai ao centro, se eu pegar a linha errada Problemas eu sei que enfrento, como ir pro começo se nos faltam as coordenadas Como viver no gueto e já não notar as enrascadas Inveja, fator espontâneo que leva ao lixo Ambição sobre o próximo, mesmo com aquilo que não preciso Se acha que estou derrotado, saiba que estou rolando os dados Como casus em velhos versos, meus dólares apostados No cassino da vida, só perde quem não se arrisca Muitos aqui se estrepam, querendo ser o primeiro da lista dos mais sucedidos Colocam muita vida em risco, como mesmo a de si próprio Forte Bach em corpo físico, criminologia É o lado negro da poesia, MC mulher critica Vi isso em jornais e revistas, dissem não cantariam Sobre seus manos que foram no crack Os meus continuam indo e não aparecem em sete cidades Eu no plantão a mil por hora, cortando a novela, mídia Somente o sorriso no coração de cada família Quer viver de ilusionismo, somente de algo abstrato Vire fã do Bob Esponja e deixe o rap com quem tá ligado No que acontece, cotidiano percebe Poder de voz não favorece Aquele que desmerece suas próprias origens Vem na quebrada no centro O chumbo lá que corta o vento O sangue tem o mesmo cheiro As ruas tão olhando, muita gente matando Muitos não se conformando A violência se alastrando Como o leite fervente que derrama espalhando nata Diferença que o simples plano não retira Nossas marcas na ponta de faca Não adianta dar murro, vivendo em cima do muro Relembra o caminho, o túmulo Um revólver, um disparo, uma briga, um finado Uma estante, um retrato, um parceiro preocupado Uma caneta, um microfone, um caderno rabiscado Uma forma, um desempenho, um talento, um desabafo Hip hop, cultura de fênix que vem das cinzas Vai convindo lá do caos que permanece nas esquinas Muitos não se preocupam porque não sabem nada Muitos entram no estúdio só que não sentem nada Outros, muitos criticam só que não fazem nada E sendo assim a humanidade não evolui em nada Basta deixar seu pensamento em um lugar bem mais reservado Nossa mente é mais forte quanto uma frota de blindado Façam suas apostas, quem sabe a última ficha Estratégia, chute a mesa, vitória pra nossas vidas Parou todo o sol, sou fonte, sou buracado Minha metralhadora cheia de parabéns Eu sou o cara Se você achar que eu tô traumatado Saiba que ainda estão rolando os caras Minha metralhadora cheia de parabéns Eu sou o cara Minha metralhadora cheia de parabéns 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 O que é isso?